Fala, rapaziada! Aqui é o João Pessoa, aqui é o João Pessoa! Hoje é dia de futebol do Davi, ó! No último vídeo, levei o Davi pra ver meu futebol. Fiz dois gols pra ele. E uma assistente. Olha o seu peso! Seu peso! Olha o gol! O gol! E hoje o Davi falou que vai retribuir tudo. Vai fazer dois gols pra mim, né, Davi? Falou que vai fazer dois gols pra mim. O treino dele voltou. O meu foi o jogo, o dele vai ser treino, que é mais fácil. Bora treinar com ele pra fazer ele fazer os dois gols, né? Bora lá! Ó, já tamo aqui fora, peguei a bola. E o Davi não quer vir aqui. O show tá quente, mas tem que acostumar. Não é jogador Nutella? É jogador raiz ou jogador Nutella? Raiz, né? Então vem! Vem, Davi! Vem que hoje eu vou te treinar. Ele tá queimando. O Davi não... Vem, Davi! Vem, cabeceira! Vem, Davi! Vem, Davi! Vem, vem! Davi não quer ir no sol. O que vocês acham desse jogador que só gosta de sombra? Davi, você nunca vai ser jogador desse jeito, Davi. Você não quer ser jogador? Então você tem que treinar, ó, no sol. Tá queimando meu pé? Tá queimando, mas tem que acostumar. Vamos lá, amor. Na sombra ali, ó. Ali na sombra. Ó, vou deixar a câmera aqui e bora treinar o Davi não. Vem cá, Davi. Eu vou mandar a volta, você vai cabecear pra mim. Um, dois... Pula! Isso, Davi! Isso! Não, não, não. Vem pra frente. Vai. Pula! Isso! Isso, Davi! Treino de cabeceio concluído. Se você fizer gol hoje, qual a comemoração que você vai fazer pra mim? Sim! Não, você tem que bater na minha mão. Você vai bater aqui, aqui e sim! Outro tiramento. Ó, agora é o seguinte, mostrar pro Davi o que ele tem que fazer se o cara tiver de de branco, Davi. Ó, com o kit de branco, com o kit de branco. O que você faz, Davi? O que você faz? O que você... Que carrinho horroroso, horroroso. O cara vai ter de branco, ele. Tem que dar um carrinho e vibrar na cara dele, ó. Ó, você acabou? Ele não entende. Na hora de me dar controlado, é forte. Quero ver na hora de dar carrinho, daqui. Dar carrinho, não. O que é o arquipetinho? Só pode? Não, na hora de dar carrinho. Espera! Posicionei a câmera aqui. Davi, se eu tiver de branco, tem que chegar com um tumuladão. Qualquer pessoa que tiver de branco, não deixa a pessoa chegar assim com você. Ó, Davi, tô aqui de branco, assim com você. O que você faz, Davi? O que você faz? Ó, tô de branco. Tô de branco, legal. Errou, Davi, o cara de groto, fiz o gol. Tem que chegar com tudo. Ó, tô de branco, assim, não sei o que você faz. O que você faz? Tem que chegar com tudo, bater na minha perna, bater em tudo, Davi. Acho que isso, acho que saca, Davi. Acho que saca. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Ó, tite de branco, tite de branco. Tite de branco, Davi. E agora? Ô, gente, eu não dei carrinho não, só dei chutes. Porque eu não sei. A galera fica chamando o Davi de ruim no treino. É tudo fã dele, mas fica chamando ele de ruim. Então, se a galera ficar tentando te de branco, tem que dar carrinho. Carrinho vale, deixa que pegar a bola. Né, Davi? Eu, na sua idade, dava o carrinho em todo mundo. O juiz de lá, não deixa dar carrinho não. Ah, mas se pegar na bola, pode. Você nunca viu o Sérgio Ramos? Não. O juiz fala que não pode dar carrinho. Lógico que pode. Aí, pai. O juiz falou pro Davi que não pode dar carrinho no futebol. O que você acha? Lógico que pode. Tem que dar carrinho, não tem? Ó, Davi comendo morango pra fazer gol no futebol. Comendo morango pra fazer gol no futebol. O morango vai te deixar forte. Rapaziada, ó, treinei ele aqui. Agora eu só volto quando estiver lá no treino dele. Rapaziada, ó, chegamos no futebol do Davi. Trouxe um treinador aí com nós. Opa! E hoje o Davi vai cravar três gols. Começou o jogo, o Davi já tá jogando aí. Cadê a torcida pro Davi? O Davi chegou! 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 O Davi fez o quê? Então hoje ele vai fazer gol pra namorada. Ele vai fazer gol pra namorada. Rapaziada, quantos likes tem que bater esse vídeo? É isso. O Davi vai ficar de castigo, o Batista, a lama de creme. O Davi vai ficar de castigo, o Davi vai ficar de castigo, o Davi vai ficar de castigo. Pega, pega Davi! Pega Davi, pega Davi! Boa Davi! Olha, assistência! Que assistência do Davi! Que gol! Mais um do time do Davi! Davi tá muito bem, não tá? Davi vai fazer o bom! É isso! Mas é que ele ficou bom! É Davi! Boa! 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 muito, Davi. Cadê o cara do seu time? Ele é muito bom. O Davi arranjou um parceiro de peso. É igual o Neymar Messi. Davi deu duas assistências. Fez uma bela partida, a torcida ali é forando. Tá virando o Modriche. Tá virando o Modriche de acordo com ele e... Se Deus quiser, eu não vou arrumar. Tem a falta. Se Deus quiser, esse ano, arrumar algum fundo pro Davi e seguir trabalhando. Fazendo academia. Vou pegar um personal pra ele de futebol. Esquece. Ele jogou muito. Ele tá que nem garçom. Que nem garçom, exatamente. Deixa o like pro vídeo aí. Bom, a galera pediu 100 mil likes. 100 mil likes! Iniciais no Instagram, arroba o João Bás. Não, fala o seu Instagram. Vai roubar o seu like. Iniciais no Instagram, arroba o Davi em baixo. É nóis.